Bem-vindos ao canal Tio Joy, eu tô aqui com Game Gears of Wars, tá? O 1, a versão Ultimate Edition, uma versão que foi remasterizada aí para o computador, tá? Esse é um game bem antigo, né? O Gears hoje já está na versão 5, né? O quinto jogo da série, e esse seria o primeiro, com os gráficos melhorados. Então eu vou clicar aqui em continuar o jogo, foi. Tô aqui com o Marcos, né? Para quem não sabe, o Marcos era o principal personagem, tá um pouco mais jovem aqui no Gears. E vamos que vamos. Ok, cara, estamos indo. Você ainda tem a manha? Acho que vamos descobrir no caminho. Vou mostrar as configurações aqui, ó, que eu coloquei. Aqui eu tive que colocar 1.280 para poder gravar, né? Porque senão não tinha como gravar com a proporção certinha na tela. E aqui logo abaixo tem a questão da VRAM. Observem que se eu mudo, por exemplo, se eu deixo 2GB de VRAM, fica a imagem média. Bem ruim a qualidade, viu? Aí com 3 já fica alta a resolução e com 4 fica ultra. Olha que interessante. Então eu ter alocado aqueles 4GB de RAM é essencial para esse game aqui, tá? Por isso que o gráfico tá tão bonitinho ali, né? Se você observar, ele fica... Eu vou... Aqui tá mandando eu reiniciar, mas eu não alterei nada. Tá. Por isso que o gráfico tá bonito, ó. Tá bem bacana, bem fluido. Eu fiz o teste de performance ali do jogo. Ficou em 56 quadros, até porque tava limitado em 60. Eu fiz o teste de performance em 1440 por 900, que é quase um Full HD. Eu acho que se fosse nesse aqui daria mais. E aí eu notei que o turn tá bem fluidão no jogo. Vamos que vamos. Ele tá usando bem a RAM, viu? Esse game tá em português também. Vamos lá. Eu notei que ele tem, assim, uma pegada mais stealth em relação aos games anteriores. Tem que ficar bastante tempo, assim... Escondido, né? E tem muito... Tem muito item escondido. Aqui nesse caso, onde tem esse símbolo aqui, ó. O que já ocorria no 5, né? Aqui a gente encontra onde tem esse símbolo. Sempre tem as... Um bônus por perto, né? Nesse caso ele junta umas... Umas plaquinhas, ó. Essas plaquinhas aqui. É igual a que foi entregue pro Marcos lá, quando o filho dele morreu. Ah, laguei um spoiler agora. Excelente. Na verdade, não é o filho dele que morre, né? Você pode escolher quem vai morrer no 5. E eu escolhi o filho dele porque eu tava mais acostumado com o Del. E aí eu escolhi o... O Jason, mas... O James, né? Podia ser o Del ou o James. Quem jogou o Gear 5 sabe que o Del tem uma campanha muito grande junto com a guria lá. E aí eu não queria matar ele. Marcos! Vamos, Marcos! Marcos, bloqueio pela esquerda! Marcos, bloqueio pela esquerda! Entendi. Beleza. 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 Aceita um pouquinho, sim. Essa metralhadora aqui está bem bacana, ó, o fogo dela e a Lancer está clássica, né, ó. Tem que vasculhar sempre aqui. Ó, essas caixas são as caixas de munição, ó. Essas caixas mudaram bastante nos outros gears. Aparentemente para o computador tem o gears 1, o 4 e o 5, viu? Pula o 2 e o 3. Talvez... Talvez... Eles façam aí uma versão remasterizada também do 2 e o 3. ... 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 Porque tem muita munição Essa metralhadora aqui Olha só, 780 balas Mas não quer dizer que Que tu vai ter Munição à vontade Porque acaba Acaba mais do que no Gears Gears 4 ou 5 Isso é engraçado, né? Olha aí, a Lancer Sem munição, difícil de acontecer isso Estou sempre verificando Aqui em todos os lugares Olha ali É, precisava de munição Olha, o jogo no geral Está mais bonito, né? O pessoal falou Falou e faz todo sentido Que no Gears 4 O Gears ficou mais colorido E realmente Ele tem uma textura mais sombria, né? Esses primeiros Gears aí Bem, pode ser o Alpha As plaquetas sumiram Isso é o ressonador? Não E agora? Vamos pegar aquele ressonador Marcos O que você acha? O que eu acho Pode ser o Alpha Ou os Locusts Tentando nos pegar Só há uma maneira de saber Dentro da Casa dos Soberanos Nosso próximo alvo É a Casa dos Soberanos Logo à frente Vamos Muito nada É bom? Ó o Bracinho Ó o Bracinho Ó o Bracinho Ah, entendi Tinha que vir Tinha que vir por aqui, né? Nem precisou Tinha que vir Tinha que vir Fechar o buraco de emergência Fechar o buraco de emergência Sai da frente Começam o burão agora Buraco de grupo Feche aqueles buracos Vai explodir Vai explodir Vai explodir Outro buraco de gruby Joga uma granada lá dentro Vem me perder Olha aí Olha aí Que espetáculo Bom Morri, né? Galera, né? Galera, esse foi o game Acho que fluiu Bem bacana mesmo Gostei bastante Da performance Nessa placa Com uns 4GB de VRAM Com uns 4GB de VRAM, né? Essencial Alocar Para ter esse gráfico Tem que alocar Os 4GB Já ensinei como fazer Em outro vídeo aí Então, faça, né? Se você não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Tá? Para acompanhar Essa Esse gameplay E outras dicas Também Na sequência Beleza? Então Um forte abraço Tchau, tchau Tchau, tchau